olá meninos, olá meninos, mais um videozinho do Limits to be a nice kidai vamos pra Curitiba, estamos em Pinhais é, vai pensando, é a segunda-feira na pisco, bosta, velha tomar no centro do cu segunda-feira já tem uns navales na orelha tomara que meu áudio esteja funcionando bem, porque tá bosta, tem que colocar o meu adaptador agora vamos lá pro centro cívico minha moto tá meio manca, velho coloquei um aditivo de gasolina maravilhoso da Colby com effect clean para motos, velho do céu a moto ficou encapilotada sério, ficou bem encapilotada, bichinha daí ficou melhor pra trabalhar tá até mais econômico fazer gasolina com aditivo aí não vale nada, velho negativar com um produto ótimo limpa bico e aumenta a octanagem da gasolina os doido aí que foi pra um papo eee lasqueiro nossa senhora, tem até... nossa senhora, pegar... se dá na festa esse final de semana, hein hehehehehehe oh, motoboy com estilo, velho a GVzão top ah, fazer descido aqui algo se estresse sem problemas, caímos aqui, ó bom dia senhores bom trabalho Deus proteja a todos aí nas ocorrências boa semana respeito 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 simplesmente isso, pessoal isso vocês tem que ter até o próximo vídeo e fui e aí safadinha, safadinha não tô indo trocar de moto não, tia 11h30 da manhã já dois banquinhos feitos já vamos ter o terceiro e quarto banco já oh, Jesus amado tá pensando que vida de Lima é fácil não é fácil não, velho acorda, tia, acorda é, fez eu perder meu sinal cara de pau opa, transito minha primeira ideia para desenvolver chapou o coco, hein, fia é a sua ideia, maluquinha, velho Francisco Rocha minha segunda namoradinha na vida foi com o Francisco Rocha tia Ingrid hehehehe ai, meu Deus do céu cada história maquiavélica vai, 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 vai vai, é isso aí vai, anda, acelera acelera, 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 acelera acelera, acelera, acelera acelera o caminhão ó o cachorrinho ó o cachorrinho ó o dogs ó o dogs ui, um buraquinho do Jai olha que perua Só os cachorros Vamos nessa molecada Mais um pedacinho do meu dia Vamos ver se eu faço um diário de bordo O que eu faço nessa bagaça Tem um negro que gosta de atrasar a vida dos outros Pelo amor de Deus Se eu fazer um serviço ali Eu caio se enrolando pra fazer o bagulho Vai, vai, bosta Se ele sentadinho só Sabendo nada inocente Deu ruim Deu ruim Deu ruim nessa abaixada Que bosta, hein? Nem sei quem que é Então é isso aí, galerinha Tô chegando no meu destino Até o próximo vídeo Fui Tô chegando no meu destino 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 Obrigado.